Fala Errado Não quer passar Errei porque a neia viva inteira Sem nunca neste amor fazer um arco E agora ando pra aqui na canseira Hoje foi bom de areia E pra te deixar é tarde Se alguém me perguntar qual foi o erro Direi que foi a morte e até mais não Foi culpa deste amor a minha ferro Com o erro atrás do erro São géneros sem perdão Assim que te escolhi Errei Por querer viver pra ti Errei Talvez este paixão Esmaguei o coração E se fiz bem ou não Já sei Segui o teu olhar Errei E quando quis voltar Errei Mas reparei depois Que o erro era dos dois E foi um erro a mais que eu encontrei E foi um erro a mais que eu encontrei Foi um erro até o resto do mar Tu fez nascer em nós e nem as bocas Foi um erro a mais que eu encontrei Foi um erro até o resto do mar Ao calor das nossas bodas Foi erro aquelas duas que lutávamos Foi erro ainda maior e não a chegar Ao fim de tantos erros que nem damos Afinal, vamos errar-nos Pois só Deus não sabe errar Assim que te escolhi, errei Por querer viver para ti, errei Tal que a esta paixão nos paguei o coração E se fiz bem ou não, não sei Segui o teu olhar, errei E quando quis voltar, errei Mas lembrei-me, diz que o erro era dos dois E foi o erro mais que eu encontrei Errei 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 Não sei Segui o teu olhar, errei E quando quis voltar, errei Mas reparei Mas reparei depois E quando quis voltar, errei E quando quis voltar, errei E quando quis voltar, errei